Estou aqui com o Paulo Mibielli, que participou de atividades do projeto Caminhos para o Futuro que Queremos. O Paulo é economista e presidente da EcoEco, que é a Associação de Economistas e Economistas... É, Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Isso. Então, ninguém melhor do que o Paulo para falar um pouco sobre economia e meio ambiente, esse movimento de conciliação entre economia e ecologia. Como você vê isso, Paulo? Bem, vou começar citando o Roberto Carlos. É uma música antiga dele, das baleias. Diante da economia, quem pensa em ecologia. Isso ele já dizia... Faz tempo isso. Botei isso até na minha dissertação de mestrado. Mas a relação é complicada. Por exemplo, no caso do Brasil, na época do regime militar e tal, a preocupação era crescer a qualquer custo. E eu me lembro que um dos ministros chegou a dizer, não, venha aqui para o Brasil, porque aqui tem muito espaço para poluir. Então, durante muito tempo, a poluição era símbolo de progresso. Também nessa época, eu me lembro de uma propaganda do Rio de Goiás, que era assim, traga a sua poluição para Goiás. Tinha uma chandé com fumaça preta. E era a ideia de poluição e progresso, que, diga-se de passagem, não foi inteiramente superada. Mas, pelo menos a nível do discurso, a coisa mudou. Hoje em dia, ninguém diz que, pelo menos abertamente, que poluição é progresso. Mas a relação da economia com o meio ambiente, foi uma relação complicada. Foi um casamento que está se consumando aos poucos. A coisa começou, eu diria, que o grande passo foi os anos 60. Quer dizer, já havia economistas que estudavam o assunto antes, mas nunca tinha sido algo assim de grandes debates dentro da academia e muito mais desse debate para fora da academia. Isso tem a ver com todos os movimentos dos anos 60, contra a cultura, guerra do Vietnã, etc. E essas coisas todas que culminaram, inclusive, na conferência da ONU de 72. E aí, começou a surgir um ramo da economia que se chama economia do meio ambiente. Então, um ramo da economia que leva em consideração o meio ambiente e, à base disso, a questão das externalidades. Ou seja, a base de uma economia de mercado, uma economia capitalista, é o sistema de preços. E, se o sistema de preços funciona bem, a economia funciona bem. Vamos de forma simplificada. Mas tem muitas coisas que não é captada a evolução de preços. Poluição não tem preço. O uso de recursos naturais, muitos não têm. Ou seja, tradicionalmente, a economia não se preocupava com o que vinha antes da extração. Ou seja, você supunha que ar existia vontade, algo existia vontade, recurso natural existia vontade, petróleo existia vontade. Naquela época, o petróleo era abundante e barato. E você não se preocupava com o que vinha depois. Ou seja, você gerava poluição, lixo, mas você partiu do pressuposto que podia ser absorvido o meio ambiente absorvido. E isso, claro, que não é verdade. E a coisa foi evoluindo. E você tem hoje uma corrente de economia ambiental, economia do meio ambiente, e tem uma corrente que é economia ecológica. Que aí, ela trata, mais especificamente, dos limites do crescimento. E teve um relatório na conferência de CTV, que foi muito importante, que é o relatório do Clube de Roma, que disse o seguinte, se a gente continuar crescendo do jeito que a gente está crescendo, a gente vai para o colapso. O relatório foi muito criticado na época, mas se você trazer isso para os dias de hoje, é a mesma coisa. Se a gente continuar crescendo do jeito que a gente está crescendo, vai ser o colapso. No caso, por causa da questão das mudanças climáticas. Tem que mudar a economia. Ser uma economia menos intensiva em carbono, diminuir o consumismo. Mas, obviamente, tudo isso é muito fácil de falar e difícil de pôr em prática. Eu vou dar só um exemplo, que é um exemplo um pouco extremo, mas dá para você ver a situação. Algum tempo atrás, eu conversei com uma pessoa que viveu na antiga União Soviética, atual Rússia, e que pegou a transição. Teve uma coisa que ela me falou, que me impressionou muito. Ela perguntou assim, Paulo, você sabe quantas marcas de pastas de dentes tinha na União Soviética? Eu disse, duas. Ela disse, duas. Então, se você não gostava de uma, você tinha a opção de usar a outra, mas não tinha saído. E isso tem a ver com a nossa sociedade. A gente precisa desse número de pastas de dentes, de sabonete, de água mineral. Qual a diferença de água mineral para outra? Claro que pode ser alguns especialistas que pode ser um pouco mais ácido. A gente tem produto de mais. Isso significa desperdício de recursos naturais, etc. Claro que eu não quero, não faz sentido, sei lá, impor um limite para o número de pastas de dentes, mas a gente tem que repensar o consumismo. A gente é induzido para o consumismo. A propaganda, tudo leva a gente nessa direção. Mas a gente também, tem uma coisa que me preocupa, a gente não pode ser também induzido para o consumismo verde. Foi até um exemplo que eu citei aqui. Digamos que a gente tenha sucesso e a gente produza carros movidos elétricos muito baratos. Aí você pode substituir um carro de gasolina por dois elétricos. Aí você vai gastar recurso natural, aumentar o tempo de funcionamento, que muitos economistas chamam de efeito bumerangue. Você baixa o preço em função do progresso técnico. O progresso técnico leva a queda do preço. E aí você estimula o consumo. E aí você piora a situação. É uma situação complexa, porque é difícil resolver o problema, que é a grande referência. Os países não querem avançar muito nas medidas individuais, em termos de economia de baixo carbono, porque sabem que isso pode prejudicar a competitividade. Por exemplo, se o Brasil resolve adotar uma taxa de carbono, só ele adota. Isso pode ser bom para diminuir as emissões do Brasil, mas isso pode encarecer os produtos brasileiros, dependendo de como a coisa for feita. É muito mais fácil você adotar uma taxa de carbono do que você vê o acordo internacional, todo mundo faz, etc. Então, é uma coisa difícil de solucionar. Embora vários economistas também colocam que essa questão de meio ambiente não necessariamente é um empecilho. Pode ser um estímulo, exatamente, para você procurar novas soluções. O progresso técnico está aí. O progresso técnico se move muito por desafios, por problemas que têm que ser solucionados. É o que se diz que a Alemanha, depois de decidir fazer a virada energética, criou vários empregos erros. Não, exatamente. A Alemanha é fantástica. Ela está querendo a toque de caixa, acabar com a energia nuclear, partir para os dias que renováveis, energia eólica, que vem de longe. E está indo bem. Eu sei que a coisa, pelo que eu tenho visto, não está mais de brincadeira, mas o programa está indo. E tudo indica que eles vão chegar lá. Acho que o exemplo da Alemanha, eu acho que é muito bom, mostrando que é possível dar uma virada. Não é fácil, mas é possível. E que se outros países estivessem juntos, talvez isso não fosse tão claro. Não, não, claro. Eu acho que meio ambiente é uma das áreas que você precisa de cooperação internacional, precisa de entendimento, etc. Que, como eu falei, é difícil. A ONU tem, sei lá, quase cento e, sei lá, quase duzentos países. Quase duzentos. Quer dizer, agir mais logo, agir logo, não pode ficar esperando. A urgência do problema. É, em frente ao ritmo da ONU. Esse é um dos dilemas das questões das mudanças climáticas. Mas, voltando à economia ecológica. Então, o que a gente se preocupa? O grosso mais da economia ecológica se preocupa é com a questão dos limites. Ou seja, você não pode crescer indefinidamente. A economia está embebida pela sociedade e a economia e a sociedade estão envoltas no meio ambiente. Não faz sentido você produzir sem sociedade e produzir sem meio ambiente. Você não produz sem processo natural. E nem sem regras sociais. Então, não é a economia que comanda a sociedade, eu comando o meio ambiente. A economia é limitada pelo meio ambiente e pela sociedade. E a gente tem que fazer um casamento entre economia e ecologia, o nome é economia ecológica, para você realmente caminhar por uma sociedade sustentável. Muito obrigado, Obrigado.